Do ponto de vista profissional, eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, praticamente com 15 anos de idade, mas comecei cedo porque aí também teve uma questão pessoal, como eu falei, uma classe média, uma família de classe média, e como toda família você tem adversidade na sua vida pessoal, então muito cedo, eu com 13 anos, meu pai teve um problema de saúde, meu pai até então, a referência dentro de cá, trabalhador, super esforçado, um baita exemplo, o herói da família, ele acabou tendo um problema de um aneurisma cerebral, e isso acabou afetando significativamente, a ponto de ter que fazer cirurgia, depois todo um processo de recuperação, evolução, tudo mais, minha mãe na ocasião não trabalhava, na época não existia plano de saúde, então todos os recursos que se tinha guardado eram recursos e foram recursos utilizados para cirurgia, tratamento, tudo mais, então, ali foi um primeiro momento muito jovenzinho ainda, que eu vivi de fato na prática a primeira adversidade na vida, então, nem tudo aquilo que até então eram flores, continuariam sendo flores, então, houve um processo até de precipitação em relação ao amadurecimento, amadurecimento no sentido de que ainda que com 13 anos eu tinha que me reposicionar, eu tinha que procurar ter uma postura diferente em casa, eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha que ajudar meu irmão, não entendia dessas questões financeiras, mas minha mãe já deixava claro que assim, estuda hoje em escola particular, mas vão estudar para estudar em escola pública ou escola federal ou alguma escola que de alguma forma você consiga entrar e que de preferência te gere uma profissão e mais do que gerar uma profissão que não tenha custo, então, ali a coisa mudou, começou a estudar e aí para vocês terem uma ideia, eu prestei vestibulinho, fui estudar no liceu de artes e ofícios, fui ser técnico em mecânica, por incrível que pareça eu sou técnico em mecânica, então, tenho habilidades de torneiro, de serra, de fresa. É curso médio, é curso médio, não é, Nath? Ele é curso de segundo grau, curso segundo grau especializante, então, ele... e aquilo de alguma forma me daria uma profissão, não é? Então, eu prestei, era um curso gratuito, mantido pela indústria, né, do liceu de artes e ofícios, e em paralelo, comecei no processo de procurar emprego, trabalhar e tal, enfim. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar numa fábrica de escova, aproveitava um pouco do know-how que eu tinha já de operação de torno para fazer escovas, né, na fábrica, fiquei por um tempo, depois eu fui trabalhar em restaurante, em restaurante também fiz de tudo, estão brincando que eu estava servindo água aqui e tal, mas, né, ficava em balança, em restaurante por quilo, servia, fazia coquetel, sobremesa, atendia e tal, fazia de tudo, então, experiência muito bacana, até chegar no momento que eu fui trabalhar numa distribuidora de utilidade doméstica, que é uma empresa familiar, e foi a primeira vez que eu tive um contato com recursos humanos, né, então, ali eu comecei a entender um pouco mais o que que era a área de recursos humanos, né, e principalmente as atividades as quais eram responsáveis, né, mais do que aquilo, o objetivo, o que se queria com uma área de recursos humanos, e a partir dali eu comecei a tomar gosto pela área, né, muito mais, mas é pelo fato de você ter relação com as pessoas, contato com as pessoas, isso aí nem sempre é uma verdade, porque qualquer profissão você tem contato com as pessoas, né, então, é muito mais o que que aquilo consegue aportar de valor, né, tanto para você quanto profissional, e que valor que você pode, em contrapartida, oferecer para a organização a partir do momento que você atua numa área dessa, né, então, fiquei nessa distribuidora por um tempo, depois eu, eu, acabei o colegial técnico, queria fazer qualquer coisa, menos engenharia mecânica, então, fui fazer administração de empresa, né, e já nesse processo de entrar na faculdade, eu comecei a procurar estágio, e aí eu fui ser estagiário num banco de investimento, na época, chamado CCF, que era o Credito Comercial de França, né, foi ali, de fato, que eu comecei a profissionalizar em relação aos conhecimentos em recursos humanos e passar por diferentes áreas, e foi um processo muito legal, né, de aprendizado, eu fiquei praticamente cinco anos, isso aí é verdade, porque o mundo do mercado financeiro, ele comumente é um mercado que vive de fusões, incorporações entre bancos, esse banco que eu trabalhava, acabou sendo adquirido pelo HSBC, e dali eu resolvi mudar a minha carreira, e aí eu queria, também pelo fato de trabalhar em recursos humanos, onde você tem várias oportunidades de trabalhar em empresas diferentes, em culturas diferentes, em negócios diferentes, eu acabei aplicando para outras propostas de emprego, fui trabalhar na Volkswagen, né, na Volkswagen eu já tinha uma função, já como efetivo, né, na indústria, onde eu fiquei por volta de dois anos, era o que, é, o conhecido como business partner, né, era uma função na época, era o LPO, o Line Personal Officer, né, hoje conhecido como business partner, e fiquei durante dois anos por lá, depois eu acabei tendo uma proposta muito interessante para trabalhar, para voltar para o mercado financeiro, trabalhar no Banco Santander, num momento muito bacana, porque o Santander havia acabado de adquirir o Banespa, que era um banco pelo menos três vezes maior do que o próprio Santander na ocasião, o objetivo era todo um processo de fusão, aquisição, de convergência, principalmente na questão cultural, estratégia de gestão de pessoas, essas coisas todas, e eu fiz a minha carreira no Santander como um todo durante dez anos, além desse processo de incorporação, de compra do Banespa, ainda acabei pegando também um outro movimento de compra do Santander, que foi a compra do Banco Real, já no Finalmente, né, e aí eu já com dez anos de casa, foi quando eu tive, recebi uma proposta para trabalhar na NET, e aí era um baita desafio quanto carreira, porque ali, de alguma forma, eu estava chegando naquilo que sempre foi meu objetivo de carreira, lá atrás, quando eu entrei em Recursos Humanos, que era ter a oportunidade de ser a primeira pessoa de Recursos Humanos de uma organização, e eu tinha que me testar, né, e numa outra cultura, e numa cadeira nova, diferente, entrei, e entrei na NET, como líder de Recursos Humanos, e passados dois anos, mais ou menos, a gente estava num processo também de fusão, né, para quem não sabe, a NET, né, hoje, claro, ela é uma empresa do Grupo América Móvel, o Grupo América Móvel é o maior grupo de telecomunicações da América Latina, e a América Móvel havia comprado no Brasil a NET, empresa pioneira de TV por assinatura e serviços fixos de telecomunicações, a Embratel, uma empresa de conectividade, uma empresa que hoje tem 58 anos de idade, fundada na época da ditadura militar, ainda com um monte de história para comprar, e uma terceira, para contar, e a própria Claro, que era empresa de serviços móveis, que já levava o nome da empresa na América Latina, que é Claro, né, que é a marca, a marca Claro, e eu, uma vez em Recursos Humanos na NET, depois, acabei assumindo o desafio de fazer o movimento e liderar o processo de integração entre essas três gigantes aqui no Brasil, como parte do processo de compra da América Móvel, né, e desde então eu estou lá. Obrigado. Obrigado.